Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos à atualização das informações do Internacional, os assuntos importantes do Inter, né? Porque aqui é o canal dos colorados, tu é colorado e tá aqui, seja bem-vindo, coisa linda do meu coração. Só que é o seguinte, te inscreve no canal. Porra, velho, aqui não é babada não, pai. Aqui tem que se inscrever, sabe por quê? Porque esse é o nosso canal, o canal pra combater o sistema azul, a imprensa azul. Inscreve, dá força pro nosso canal, dá joinha agora, não deixa pro final do vídeo. Se tu esperar pro final do vídeo, tu vai esquecer. Joinha agora aí. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Todo mundo tá perguntando, refletindo sobre o seguinte, o Inter tá melhor ou pior que o ano passado? Vamos fazer uma reflexão mais fria e calculista em relação a isso? Que tal? Vamos nessa então, vamos pegar o sistema defensivo, vamos? Bom, em relação a goleiros, cara, nós temos quatro bons goleiros, quatro bons goleiros. Pula, que não tem nada a discutir. Tamo muito bem como tava o ano passado, retrasado. Há bastante tempo tamo muito bem de goleiro, não nos preocupamos com goleiro. Zaga. Mesma zaga do ano passado, titular, Moledo e Cuesta. No final do ano passado, o Bruno Fux já tinha se afirmado, nós ainda tínhamos o Emerson Santos, o Klaus, o Roberto, o Tales. O Tales, o Klaus e o Emerson Santos foram embora. Ficaram o Roberto e o Bruno Fux pra suplência, mas o Bruno Fux tá servindo a seleção. Eu acho que nós, neste momento, estamos piores, tá? Porque nós precisamos de mais reposição, na medida em que o Bruno Fux não tá aí. Se tivesse aí, eu tava tranquilaço. Só que não tá. Então, assim, ó. Tá subindo o Pedro Henrique, né? O guri da base. Veio da Copa São Paulo, foi chamado pra dar o resultado. E é assim que tem que ser. Se é pra contratar um meia-boca, chama o guri da base, tá certo? Vamos ver. Mas ainda tem algumas preocupações em relação à reposição da zaga. Vamos abrir o meio-campo? Volantes. Bom, primeiro que o sistema, neste ano, vai ser diferente. Nós terminamos o ano passado tendo... Vamos lá. Volante, volante mesmo. Não é meia. Porque Patrick e Edenilson, por exemplo, são meias, não são volantes. Nós terminamos o ano passado com o Dourado machucado, com o Edenilson e com o Bruno... O Dourado machucado, o Richelli, o Lindoso e o Bruno Silva. Correto? Bruno Silva foi embora, o Richelli foi embora, o Dourado segue machucado por enquanto. Daqui a pouco tá de volta e tem o Lindoso e veio o Musto. Estamos melhores. Estamos melhores. Tá? Aí vamos pra meia. Cara, muita gente foi embora. Mais atacantes, né? Nós... O que que nós mantivemos? Mantivemos o D'Alessandro, Patrick e Edenilson. Correto? E nós trouxemos o Gagliardo, que pode jogar por ali. Uma cresta... Precisa mais, tá? Precisa contratar mais um jogador de criação no meio campo. Tem o Arangues que pode vir. Bom, aí sim. Aí fecha todas. Mas precisa mais. Movimentação e criação de meio campo. Que seja o Arangues. Se não, tem que ser outro. Pra frente... Bom, aí é o seguinte, velho. Nós tínhamos um monte de atacantes. Só sobrou Guerreiro e Potker. O resto foi todo mundo embora. Não vou nem lembrar aqui. Nico Lopes, Neilton, Paredes, Sobis... Tô esquecendo mais gente aí? Tô. Não, ficou o Wellington Silva também, mas o Wellington Silva deve ir embora pro Fluminense. Aí o Inter contratou... O Inter subiu o Neto, que é um belíssimo jogador. E o Internacional contratou o Marcos Guilherme. Que é um jogador de lado de campo de muita qualidade. Numericamente estamos inferiores. Mas em qualidade eu acho que nós vamos melhorar. Acho que nós vamos melhorar. E eu repito aquilo que eu coloquei em um dos últimos vídeos que eu fiz. E que é muito importante fazer a reflexão. Sobre estar melhor. Eu acho que o Internacional, desta vez, está com uma convicção mais firme do que quer pro time. Contratou um treinador de acordo com o que quer pro time. Que é um time pra frente, intenso e rápido. E está dando a este treinador novos jogadores com exatamente estas características. Isso é muito importante. O Rodinei que veio... Ah, eu não fiz análise das laterais, né? Não fiz análise das laterais. Estamos melhores das laterais, sim. Com o Rodinei e com o Moisés. Estamos bem melhores que o ano passado. Não tinha feito essa análise. O Moisés e o Rodinei são rápidos, fortes e velozes. O Marcos Guilherme é assim também. O Musto é uma fortaleza física. Então, assim, o Inter entendeu que era necessário firmar com mais força uma convicção do que quer do time. Contratar um treinador pro que quer do time. E jogadores pro que quer do time. E foi isso que o Internacional fez e está fazendo. A montagem de grupo do Inter este ano está muito interessante. Falta ainda? Claro que falta. Mas está muito interessante porque ela tem um padrão. Tem um padrão em cima de uma convicção. E eu acho que sim. Com esses jogadores que estão vindo e suas características. Provavelmente nós estaremos fortes e rápidos. Intensos pra começar a temporada. Que assim seja. Te inscreve no canal. Tchau.